Maria João Pires é um exemplo de excelência de Portugal. É um exemplo de excelência de Portugal no mundo. É, pois, natural e justo que seja em frente do mundo que eu a condecora como merece por projetar Portugal e a excelência portuguesa. Sr. Presidente, receba esta condecoração como símbolo de coragem, esperança, partilha e força para enfrentar e ajudar a construir o mundo das próximas gerações melhor, mais cheio de harmonia e de verdade. Muito obrigada. Obrigada.